A Universidade Federal de Rondônia, Campus Rolim de Moura, oferece uma estrutura acadêmica diversificada e focada no desenvolvimento infantil. Entre os espaços inovadores presentes na instituição, a Brinquedoteca Unir se destaca como um ambiente lúdico e educativo, que promove o aprendizado por meio do brincar. A Brinquedoteca é um laboratório vinculado ao Departamento de Educação e Curso de Pedagogia e ela é destinada à realização de atividades de ensino, pesquisa e extensão, pensando na questão da infância, principalmente em relação ao brincar. Porque a principal atividade da criança até os sete anos, para sempre eu acho, porque todos nós temos a infância um pouco dentro de nós, é a brincadeira. A gente vê muito apelo dos pais, principalmente em relação às escolas, a questão da leitura e da escrita para crianças pequenininhas, mas a principal reivindicação tem que ser a questão do brincar. E o laboratório tenta trazer um pouco essa relação, tanto que aqui o espaço é todo organizado e livre para que as crianças brinquem, para que elas deem asas à imaginação delas, para que elas criem. E esse é o espaço, e aí sempre integradas as ações de ensino, pesquisa e extensão. A Brinquedoteca foi idealizada com o objetivo de estimular o desenvolvimento cognitivo, emocional e social de crianças e adolescentes da comunidade local. O espaço oferece um ambiente acolhedor e seguro, repleto de brinquedos, jogos e materiais pedagógicos adequados. A Brinquedoteca, a gente tem um projeto que chama Rua da Brincadeira, Rua da Leitura, que é um projeto de extensão, e aí que são as ações que a universidade, ela dialoga diretamente com a comunidade. Então a gente está organizando a primeira rua da Brincadeira, Rua da Leitura desse ano, e vai ser na Rua Florianópolis, ali coladinho com o Teatro Municipal. E a ideia é a gente levar para a rua, levar para os espaços da cidade brincadeiras tradicionais, como bola, corda, betes, rouba-bandeira, amarelinha. Então a ideia é a gente fazer uma grande reunião da comunidade, para que as crianças ocupem as ruas. Além da atuação dentro do campus, a Brinquedoteca vem com um projeto de extensão, chamado Brincando em Comunidade, Infâncias, Ludicidades e Meio Ambiente, que visa levar a Brinquedoteca para a comunidade. É mais a questão do brincar mesmo e da experiência da criança com a imaginação. Então a Brinquedoteca é aberta, não só para a comunidade interna da universidade, filhos de estudantes e de outros professores, mas para a comunidade externa também. Então quem quiser trazer seu filho, sua filha, para passar uma tarde aqui na Brinquedoteca, a gente funciona todos os dias. De segunda a quinta, das 13h30 às 17h30, e das 19h às 21h, também nos mesmos dias. Então vocês podem trazer e conhecer um pouco o nosso espaço. Nós também fazemos agendamento com as escolas, semana que vem a gente vai receber uma escola aqui. E junto com a Brinquedoteca, vinculada também ao Departamento de Educação, a gente tem o Amigos da Gente Rodas de Leitura, que é um laboratório de leitura. Então as crianças vêm visitar a Brinquedoteca e vão visitar também o Amigos da Gente. No dia 3 de junho, ali na rua Florianópolis, do lado do Teatro Municipal, a gente espera você, sua família, seus filhos, leve as suas crianças, os brinquedos que elas quiserem levar, se você quiser levar um tereré, convidar mais amigos para estarem lá, que a gente vai realizar essa grande celebração da Semana Mundial do Brincar. Quem sabe o nosso município também faça essa adesão. E você é muito importante para que tudo isso aconteça, você, seu filho e sua filha. Então são os nossos principais convidados para o nosso Rua da Brincadeira, Rua da Leitura. E você é muito importante para o nosso Rua da Brincadeira.